Tratou-se de uma investigação da Polícia Civil do Estado do Amazonas, que investigou uma organização criminosa especializada no desvio de produtos, insumos e instrumentos hospitalares de hospitais públicos do Estado do Amazonas, que, através de seus intermediadores, eram revendidas no mercado negro com o objetivo de atrair o interior do Estado. Eles, na Polícia Civil do Amazonas, desfavou a primeira e a segunda fase dessa operação e um alvo ficou foragido e, em parceria com a Polícia Civil aqui do Estado do Rio, o 6º DPA, Departamento de Polícia de Área do Norte e Noroeste do Estado, em conjunto com a Delegacia de Ridas Ostras, localizou esse alvo foragido no município de Ridas Ostras, em Barra de São João, na residência que ele estava morando com a sua esposa. Especificamente, ele trabalhava numa maternidade pública no Estado do Amazonas e estava aqui foragido. Lá, eles foram indiciados por organização criminosa, receptação qualificada, peculato e adulteração e falsificação de produtos destinados a fins terapêuticos e medicinais.